Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis E se juntamos muito bem gente a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui o pessoal mais uma vez no GTA V Trazendo pra vocês dessa vez mais um vídeo de mods Beleza? E pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um mod bem legal Que foi feito pelo mesmo usuário que criou o mod do pé grande Beleza? O nome desse cara, como vocês já sabem, é o RSHFX Então todos os créditos vão a ele E então pessoal, o que ele fez nesse mod? Ele fez praticamente a mesma coisa que ele fez no mod do pé grande Ele mudou as imagens, as skins dos protagonistas Do Trevor, do Franklin e do Michael Pela imagem do líder ali né Do criador da Epsilon Pra quem não sabe pessoal, a Epsilon é um tipo de culto que tem no GTA V Beleza? É um culto muito louco Eu realmente não sei pra vocês o que eles prezam Só sei que ele é muito louco, vê alguns vídeos na internet E tipo, tem vários tipos de cultos do GTA V A Epsilon é um tipo de culto Tem também o culto lá dos caras que ficam pelados lá no Monte Chile Muitas loucuras Então o que ele fez foi simplesmente mudar a imagem dos protagonistas Pra te poder jogar Pra pessoa poder jogar Com a imagem desse líder da Epsilon no GTA V É uma coisa interessante, é legal Uma coisa meio que interessante, curiosa nisso É que a gente vê esse personagem uma vez no jogo, se não me engano Eu pelo menos só vi uma vez Que foi quando eu morri A primeira vez no jogo E ele apareceu como se fosse um deus assim brilhando e tal E me falou umas loucuras Então, é isso daí pessoal Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram então não esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Isso tudo ajuda muito o canal a crescer cada vez mais, beleza? Compartilhem também aí Nas fanpages, beleza? De vocês O vídeo E não se esqueçam também de baixar a extensão aí Do Modzilla Firefox e do Google Chrome Assim que vocês saibam de novo Vocês vão receber um aviso aí Nessa extensão Pra vocês poderem assistir o vídeo, beleza? Então é isso pessoal Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fui E... 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 E...